Música Prisaren é a segunda maior cidade do Kosovo e sua capital histórica. É também a sede do distrito e do município de Prisaren, fronteiriço à Albânia e à Macedônia do Norte. Essa encantadora cidade, localizada às margens do rio Bístrica e das encostas das montanhas Char, é um dos povoados mais antigos da região do Kosovo e dos Balcãs Ocidentais, datando dos anos 2000 a.C. Região famosa por suas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, Prisaren já foi ocupada por romanos, cruzados, eslavos, sérvios, turcos otomanos, búlgaros e na Segunda Guerra Mundial também pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pela Albânia. Kosovo foi província da República Socialista da Iugoslávia até o colapso desta em 1992 e até hoje é considerado província pela Sérvia, que não reconhece sua independência e status autoproclamados em 2008. Prisaren é considerada a capital cultural do Kosovo e potencial destino temático na região dos Balcãs, com seus inúmeros eventos e organizações, além de teatro, artesanato, música e gastronomia. O patrimônio arquitetônico da cidade tem influências cristãs e islâmicas, com monumentos ortodoxos do período medieval e marcantes construções otomanas dos séculos XVI e XVII. Atualmente, os maiores desafios ao crescimento da cidade são de ordem econômica, educacional e de infraestrutura, além das rixas entre grupos étnicos. A cidade é multiétnica e tradicionalmente habitada por muçulmanos sunitas, que constituem tanto a maioria albanesa quanto os grupos minoritários ciganos, turcos e bósnios. Há também um pequeno grupo de albaneses católicos. A comunidade sérvia de cristãos ortodoxos fugiu em massa de prisrem durante a Última Guerra e hoje é formada por apenas algumas centenas de membros. O conflito entre os albaneses muçulmanos e os sérvios ortodoxos em todo o território nacional ainda é uma ferida aberta para os dois grupos, ambos marcados por questões não resolvidas, distanciamento, desconfiança e risco de o Côsovo se tornar, num futuro próximo, um país segregacionista ou até mesmo de uma só etnia. Senhor Deus, guia os cegos por um caminho que não conhecem. Faz as etnias de Côsovo andarem por veredas desconhecidas. Torna as trevas em luz perante esse povo e os caminhos escabrosos planos. Não desampares Côsovo. Isaías 42, versículo 16 Ore Ore por cura das feridas emocionais e reconciliação entre os diversos grupos étnicos que moram em prisrem. Peça pelas relações entre a Sérvia e o Côsovo intercedendo por uma solução diplomática. Prisrem já foi invadida e dominada por muitos povos e impérios ao longo de sua história. Por isso, clame por uma nova fase, marcada pelo Evangelho e pela paz que só o Senhor Jesus dá. Ore para que o Senhor prepare e envie seus filhos para Prisrem e todo o território do Côsovo. Clame para que ao menos 10% dos habitantes de Prisrem se tornem seguidores do Senhor Jesus até 2030. Clame para que ao menos 10% dos habitantes de Prisrem Clame para que ao menos 10% dos habitantes de Prisrem